China diz que vai permitir que cada casal tenha até três filhos. Ainda não há data para a mudança entrar em vigor. Dados do Censo mostraram que a taxa de natalidade vem caindo no país desde 2017. A China anunciou nesta segunda-feira, 31, que cada casal terá permissão para ter até três filhos. A decisão foi tomada depois que os dados do Censo mostraram que a taxa de natalidade vem caindo no país desde 2017. Ainda não há data para a medida entrar em vigor. A mudança foi aprovada durante uma reunião com o presidente Xi Jinping, informou a agência de notícias oficial Xinhua. Em 2016, a China aprovou uma flexibilização da política do filho único, que autorizou o nascimento do segundo filho. Ainda assim, os números continuaram em queda. Leia também. A população da China chegou a 1,411 bilhão de habitantes em 2020, segundo os resultados do seu censo, realizado a cada dez anos. Em comparação à pesquisa de 2010, a população chinesa cresceu 5,38%, 72 milhões de habitantes, segundo o Departamento Nacional de Estatísticas. A população chinesa teve o menor crescimento em décadas nos últimos dez anos, e em breve o país deve ser superado pela Índia em número de habitantes. A China prevê que a curva de crescimento populacional irá atingir o pico em 2027, quando a Índia deverá ultrapassar lá e se tornar o país mais populoso do mundo. A população chinesa começará então a diminuir, até chegar a 1,32 bilhão de habitantes em 2050, segundo as projeções. Já a Índia tem 1,38 bilhão de habitantes e sua população cresce a uma média de 1% por ano, segundo estudo divulgado no ano passado pelo governo do país. A taxa de natalidade vem caindo no país desde 2017, mesmo com a flexibilização em 2016 da política do filho único, demógrafos advertem que a China pode registrar o mesmo fenômeno de Japão e Coreia do Sul, que sofrem com excesso de idosos em comparação ao número de jovens e trabalhadores. A taxa caiu para 10,48 a cada mil habitantes em 2019, o nível mais baixo desde a fundação da China comunista. Em 1949, foram 14,65 milhões de nascimentos. A queda da taxa de natalidade tem várias razões. Diminuição do número de casamentos, custo de vida e gravidez mais tardia das mulheres, que priorizam a carreira profissional, entre outras. Em 2020, ano marcado pelo início da pandemia do novo coronavírus, o número de nascimentos caiu ainda mais, para 12 milhões. O porta-voz do Departamento Nacional de Estatísticas, Ninh Gizi, reconheceu que a pandemia aumentou a incerteza da vida cotidiana e a preocupação com o nascimento de um filho.